Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dinheiro Limbo Podcast. Hoje temos um convidado especial, um compatriota, um indivíduo que eu admiro bastante, bem que durante muito tempo, epá, não curtia porque sou benfiquista e você sabe, mas prontos, é um prazer enorme estar aqui com ele, um empresário profissional do desporto que já nos deu muitas alegrias e muito orgulho e ainda nos dá porque tem história e é importante que a história se preserve. Eu quero-vos apresentar aqui um pai, um esposo, um empreendedor, um atleta ou um profissional, Jaume Campos. Como é que é, meu irmão? Como é? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, obrigado pelo convite. Não, é prazer enorme estar aqui, estivemos juntos, conversámos, já tomámos um café e tudo mais. Quero que tu te apresentes, obviamente. Que digas quem é o Jaume Campos, se calhar, para quem não te conhece. E estamos no Porto, estou mesmo aqui na banda do Jaume. Então quero que tu te apresentes aí ao pessoal, mano. Meu nome é Jaume, Jaume Campos. Eu sou profissional de futebol, como já disseste. Tenho carreira como profissional de futebol, creio que essencialmente 16, 17 anos de profissional de futebol, só sei falar de futebol especificamente e mesmo assim não sei tudo, a gente está sempre a aprender. Sou empreendedor também, muito a ver com o podcast que organizas. Pai de família, viajei, estive fora, joguei fora, joguei pela Seleção Nacional de Angola. É isso. Acho que, para além do mais, um sonhador convicto e que vai sempre em busca dos sonhos. Nice, nice, nice. Quando é que começa a tua carreira? Tu começaste a tua carreira já aqui na Europa? Ou tens um histórico de jogar em Angola, no início? Não, não. O meu pai, para quem não conhece, Abel Campos, jogou em Angola, no Petro de Luanda e é transferido para o Benfica, Sport Lisboa e Benfica, na altura de 88, 89. Nessa altura, eu tinha acabado de nascer, tinha apenas dois anos e transitámos todos para Portugal. Cresci em Lisboa, em Louros, acabei por fazer a minha formação jovem no Grupo Esportivo de Louros e também no Alverca e como profissional já fui no Marítimo da Madeira, mas toda a minha formação académica e desportiva da parte juvenil foi sempre em Lisboa. Ok. O Alverca é onde teve o Mantorras? Mantorras, exatamente. Agora até abriram uma academia, eu tive a ver uma notícia, clube esportivo, uma academia com o nome do Mantorras, eternizaram ali a ideia do nome do Mantorras, achei muito top, nós não temos isso em Angola, toda vez essa parte é que dói, mas não temos uma academia, Mantorras é Angola, mas temos uma em Portugal, epá, deve haver os motivos. Há algumas lacunas grandes a nível do nosso desporto, a nível de preservar aquilo que é a imagem dos nossos desportistas e depois mais à frente também te explico que isso é um dos projetos também que tem. Eu sei porque nós conversamos sobre isso e também eu estive a ver na tua página a ideia dos projetos que tu tens a nível do desporto, porque muitas vezes as pessoas começam, são profissionais, mas depois abandonam e não tem nada para dar sequência no processo, não tem essa ligação. Mas, Jaume, então tu começas no Alverca, depois vais ao Marítimo, depois do Marítimo vais ao Porto e depois do Porto jogaste na Turquia também? Do Porto fui para a Turquia, da Turquia... Qual foi o clube na Turquia? Olha, estive no Kassimpaşa, futebol comum, que é em Istambul, estive no Gangsterbadi, que é em Ankara e estive no Konya Sport, que é em Konya. Ok. Depois saio para a Grécia, para a Tessaloniki, estive no PAOC durante duas temporadas, regressei à Turquia, houve interesse, fomos para o Alanya, que é no sul da Turquia, duas épocas mais e depois regressei a Portugal. Na altura já de pandemia, com algumas limitações e algumas apreensões também por causa da família, da situação e tudo mais. Então a vida foi sempre viajar pelo desporto? Sim. Fala o seu clube do coração. É o Porto. Ficaste quanto tempo no Porto? Um ano. E ficou junto do clube do coração um ano? O que eu posso dizer? Eu tive um ano no Porto, mas a minha ligação foi durante cinco anos de contrato. Ok. Houve empréstimos durante esse período. Porquê que eu digo que o Porto, para mim, é o clube que é a minha referência, que é o clube que eu gosto, tem a ver muito com a mentalidade. Eu não posso falar dos outros, porque não estive lá, mas no Porto eu presenciei uma mentalidade vencedora que eu acho que as pessoas também devem transmitir ou devem pensar nisso como modo de vida. E as pessoas no Porto levam a mentalidade de vencer muito a sério. Isso é uma coisa que ficou dentro, acho que fica dentro de qualquer pessoa que passa pela instituição. Exatamente. Temos vários casos, jogadores até dos outros clubes, não quero referenciar, mas no final eles falam que querem morar no Porto ou querem ter ligação com o Futebol Clube do Porto. É pá. Não é... Não é sobre isso. Eu sou protestista, mas obviamente respeito a vossa mentalidade vencedora, vocês são os invictos, então eu acho que leva muito isso a sério nesse sentido. Mas pronto, eu acho fantástico que tu tenhas esse love pelo Porto e que tu moras aqui. Escolheste morar no Porto exatamente por causa disso, pelo amor pela cidade, pelo clube... Sim, sim, sim. Sinto muito bem a morar aqui. Acredito que o Porto tem uma qualidade de vida muito boa. Lisboa, cresci, gosto de Lisboa também, mas em família aquilo que perspectivava era uma cidade assim como o Porto. Ligação emocional. Conheces a tua mulher aqui no Porto? Não, conheci a minha mulher na Madeira, quando estava no Marítimo. Ok, ok, ok. O Porto é mesmo, vim para o clube, conheci, gostei e fiquei. Sei se pronto vai ter... Dez, doze anos e estamos aqui e é para continuar. Todos os negócios, empreendimentos, são muito direcionados aqui à região do Norte. Fantástico. Uma das coisas também que tu nos fez vir para cá e nós já vamos partir para a fase dos negócios, quero só aqui falar ainda um pouquinho mais da tua carreira. Qual foi o momento mais importante da tua carreira, por exemplo? Se tu tivesse que definir um momento específico. Um momento mais importante que eu ambicionava era ser campeão nacional pelo futebol português. Consegui ser com o Futebol Clube Porto. Outro dos momentos chave é quando saio do Marítimo. Já tinha jogado no Marítimo Liga Europa, já tinha jogado no Mestalha, já tinha jogado em alguns campos bastante interessantes. Já era capitão também no Marítimo. Mas chego ao Porto e o meu primeiro jogo é com o Barcelona. Nice. E aí eu percebi em Mónaco toda aquela atmosfera da Supertaça e aí eu entendi que tinha dado uma escalada no patamar. E chegaste a entrar nesse jogo? Não entrei, mas todo o ambiente, era tudo muito recente para mim. E de jogar no Campeonato Nacional, uma vez ou outra, ir à Liga Europa, jogar até Cannes, com as referências africanas, também jogámos contra a Drogba, Samadeto. Mas depois chegar ali e ver aquele Barcelona, que era idolatrado, do Tic Itaca. Do Guardiola. Do Guardiola, do Tic Itaca, todas aquelas estrelas. Aquilo foi... Mas a gente tem que manter. Tem que ter que funcionar. Não é porque o Messi está aí que eu vou espalhar. Essa é uma lei de ser profissional, sabe? Você não pode ser empalhado, você não pode estranhado, sabe? Eu acho que essa cena é uma lei. E certamente vivemos muitas experiências muito boas. Dentro do nosso futebol angolano, nós sempre tivemos muito talento. E se nós vamos pesquisar, sempre tivemos muito talento. O que é que faltou na seleção nacional, na nossa seleção angolana, para nós chegarmos aos patamares mais altos dentro do continente? O que é que nós não tivemos? Mas tu, como profissional, calhar podes falar isso hoje, não é? Já falei antes também. Sim. Como profissional, já falei. Eu acho que peca muito na organização e naquilo que é o projeto. Os projetos, nós queremos que seja para amanhã. Exato. Infelizmente, há projetos que levam anos a ser construídos e nós quebramos quase sempre o ciclo do projeto. Aquilo é, temos um treinador, um período de tempo, corta, vem outro, sai uma direção, vem outra. Então, o trabalho fica sempre a meio. Pouco investimento nas infraestruturas, pouco investimento nas camadas jovens que depois acabam por dar os grandes talentos ou não. Acho que essa sequência, se não tem um seguimento normal, acaba por não dar resultado. Uma planta sem raiz não cresce. E tu pensas em voltar para Angola ou tens algum tipo de ligação com esses aspectos que podem fazer o futebol angolano melhorar? Enquanto atleta, já pensaste em algum projeto semelhante? Já, já. Gostava e quero, quase certeza, ter uma academia em Angola. Quero que os mais novos sintam que existe realmente essa possibilidade de ser feliz no desporto, de fazerem carreira no desporto, de se chamarem o desporto como profissão. Já existe lá, ainda que seja um nível amador, mas existe. Porque nós portarmos os nossos atletas também para as grandes ligas, para as Big Five. Nós não temos atletas de referência nas Big Five. Se formos a ver Camarões, Ghana, Senegal, todos têm. Não é um nem dois, são vários atletas nas Big Five. E destaque, por exemplo, o ponto de lança do Napoli, que agora está nos jogadores top do mundo, e a nível de valor de mercado também, acho que é o José Mio, esqueci o nome dele. Mas o que é que eu posso dizer? Nós, enquanto não pensarmos que não podemos olhar para o topo da pirâmide, temos que começar pela base. Nós temos referências africanas várias, imensas, mas se nós em Angola, a nossa base for o Salá, não tem como a nossa base for o Mané. Assim não conseguimos. É muito difícil. Então, nós conseguimos entender bem daquilo que é a tua carreira desportiva, como é que foi, como é que começou, onde é que tu estás. E tu nos falaste aqui do lado do empreendedor. E eu sei que muitas vezes os atletas têm um certo problema pós-carreira. Acontece muito, principalmente porque, enquanto muitos jovens, às vezes vão tendo acesso a um dinheiro que eles não pensavam ter, vivem ambientes completamente descontrolados, e muitas vezes chegam ao fim da carreira com uma condição financeira difícil. Tu já presenciaste muito, certamente, muito... Isso é o prato do dia e continua a ser. Infelizmente, continua a ser. Há mais informação. A informação já está mais à mão de quem precisa ou de quem quer ter essa informação. A educação financeira não é fácil. Não é fácil porque, muitas vezes, esses jogadores africanos, para situar mais nós, africanos, os palopos, viemos com alguma dependência também cultural. Exato. Que é quem vai safar a família. Exato. Quem vai pôr os sobrinhos na escola. Então, todo esse peso que acabamos por carregar, de repente, tens, se calhar, um jovem de 21 anos, na ponta da família, a decidir como é que vai ser a jantar. Fico mais velho. Ele fica o corte. Na jovem da família, é bom, já, mas se não chegar, ninguém corre. Então, às vezes, as pessoas e a família também te põem numa posição em que tu tens que decidir muito cedo, tens que tomar decisões pelos outros. Às vezes, optares, viveres uma vida que os teus colegas de outras origens vivem, acabas por te perder e por te isolar. O isolar já não chega à informação, já não estás aberto a ouvir a opinião de qualquer pessoa que apareça. essa abertura, por norma, aparece na crise. A crise aparece e aí tu já estás mais atento, já queres saber. Mas acho que hoje há mais informação. Estes podcasts, o teu trabalho também, mesmo a nível das redes e tudo mais, das formações, acho que é importantíssimo para que a educação financeira seja aberta a todos. Fantástico. Nós, por acaso, muitas vezes, conversamos com pessoas que têm renda variável, pessoas que, por exemplo, vocês atletas, uma hora é um contrato, depois de outra hora é outro. Às vezes, você está a contar com uma coisa, depois não vem, estás a ganhar mais aqui, de repente já terminou, vós no outro sítio, tens a ganhar um pouquinho menos. Então, tem que ter aquele traquejo de ajustar o nível de vida, muitas vezes. E quando você é jovem, às vezes é difícil. É difícil. Só se você quer viver, viver, viver e chega ao final, está mal. É difícil. Vou utilizar o termo cidadão comum, sabe que tem ali o trabalho, vai, se calhar, se manter por aqueles valores, mas no futebol as coisas alteram muito rápido. Num momento tens um contrato, que se calhar estás a falar de meio milhão, num outro momento tens um contrato, estás a falar de 15 mil. Então, um exemplo básico, se tens um carro comprado com um valor de meio milhão, a manutenção do carro de meio milhão é diferente do carro de 15 mil. Então, se calhar com 15 mil não vais conseguir manter o carro. Como é que tu já aumentras por empreendedorismo e em que é que tu empreendes atualmente? Sendo atleta, onde é que estão os teus negócios atualmente? Eu sempre quis não cair na situação de terminar a carreira, não saber muito bem o que fazer, não ter um segundo income, não é? E acabo por experimentar pequenas coisas. Antes estava fora, algumas pessoas vinham com umas ideias, olha, isto é ouro, vai dar certo. E a gente até diz, opa, é amigo, é primo, não sabemos se estudou para isso ou não, mas nós temos aquela fé que vai dar certo, como sempre, não é? E até apoiámos e tentámos perceber se aquilo é um bom negócio, se é viável ou não. Falando da restauração, tive uma tentativa na restauração que não correu bem, não estava próximo, percebi as nuances. Ser empreendedor é um risco grande. Tremendo. É um risco grande, mas se queremos ser senhores de nós mesmos, acho que esse é o melhor caminho. Depois, o imobiliário, não é? Acho que acaba por ser um bocado mais simples, não é? Acaba por ser o mais simples. O imobiliário e agora a roupa, não é? Que é a brownie, que é a B-brownie. É a B-brownie. Olha, olha para essa camisa do Jawa. Você tem que ver a parte de trás. Como é que consigo ver a parte de trás? É a nossa rainha jinga. A rainha jinga. Essa é uma peça nova, não é? Uma coleção nova. É uma coleção nova. Eu estive na B-brownie. Aliás, vamos passar agora o vídeo da B-brownie que eu fiz. Agora 30 segundos, 40 segundos do vídeo da B-brownie. E eu fiquei fascinado com a loja. Aquilo é uma loja de primeira. Aquilo não perde para nenhuma loja premium. E os vossos produtos são fantásticos. São smokes, fatos tremendos. Eu senti-me num ambiente que até o cheiro... Tu entras para a loja, o cheiro é premium lá. Não é um cheiro qualquer. Parece que tem ali uma ciência para fazer a pessoa sentir-se confortável no ambiente. E como é que tu chegas a idealizar essa marca, essa B-brownie? O que é que B-brownie quer dizer? Então... Onde é que vem o nome? O nome vem dos meus filhos. Eu chamo-me Jama Brown. Ok. O meu filho, o meu primeiro filho chama-se Brown Henrique. Ok. O meu segundo filho chama-se Brian. Ok. Ou seja, na altura tínhamos dois. Agora temos um Benjamin. Vamos ter que arranjar uma seleção. Mas a ideia do B-brown seria o B, o primeiro B de Brian e Brown, a extensão do nome. É uma fantástica. Acaba por ser um legado a eles também e deixar como uma marca familiar. A ideia surge do gosto, de moda, de querermos ter também, eu e a minha esposa, de querermos ter também um negócio nesse ramo e pouco a pouco fomos afinando, fomos percebendo o o que é que poderíamos fazer no negócio. Vimos a lacuna, que a lacuna sem dúvida acaba por ser tecidos de qualidade com cor, padrões diferentes, porque nas outras lojas encontramos cinzenta, azul, mas não encontramos um verde, não encontramos um tijolo. Ou seja, se encontrarmos, vamos encontrar em outras marcas, se calhar o material não é aquele, o premium, como podes dizer, como tinhas dito. Então procuramos essa matéria-prima, premium, com diferença, temos um design exclusivo, nosso, não vais encontrar cem peças iguais à nossa. Ou seja, acaba por ser uma boutique personalizada, as peças que estão lá, acaba por ser para pessoas também que gostam de personalização. Não, não, definitivamente, porque vocês têm vários detalhes, mesmo a nível de, não só de tecido, mas a nível de padrões, design, é tudo muito diferente, é tudo para um grupo de pessoas que de facto gostam de se sentir confortáveis e gostam de estar diferenciadas das outras no processo de vestir. Quais são os teus planos agora, agora de crescimento, o que é que tu queres para os teus negócios, agora que tu estás em fim de carreira, tu tens uma data para deixar de jogar? Data, data não tenho, mas sei que está muito próximo. Poderia dizer que é no próximo ano, mas próximo ano, se houver alguma coisa que eu sinta que seja aliciante e que eu me sinta confortável em continuar, continuarei sem, gosto muito do que faço. Data não tenho. O seguimento dos negócios, é os projetos. A Bebron é para crescer, sem dúvida, é para aumentar o nível da Bebron. A expansão acaba por ser chegar a Lisboa com mais referências, chegar depois fora de Portugal a mercados em que as pessoas encaram o design e a moda com olhos diferentes e depois o imobiliário, não é? O imobiliário é... Dependemos um bocado do mercado e do que o mercado lhes oferece. Uma coisa que eu penso sempre é, no dia que eu deixar de fazer o que eu faço, como é que vai ser a minha vida? Para tu que és futebolista e ficaste uma vida inteira ligado ao futebol e tens o teu pai também, quer dizer, tu és futebol desde que tu nasceste. Como é que é viver com a ideia de um fim de carreira? Tipo, o que é que isso faz a nível psicológico? Como é que tu te sentes com isso? Não sei dizer porque ainda não terminei. Sim. Mas cada vez mais vou tentando me preparar para isso. Eu estou a tirar uma pós-graduação em gestão e organização do desporto profissional. Está a terminar. Eu quero, sem dúvida, estar dentro do desporto. Isso é ponto assente. Quero, se puder, se me for dada a oportunidade, se me for dada a oportunidade, quero alterar coisas em Angola e no desporto angolano. Quero trazer conhecimento, porque acaba por ser 16, 17, 20 anos, o que seja, de futebol profissional. Passei por grandes palcos, conheci muitas pessoas. Tenho algo que pode, sem dúvida, criar valor ao nosso país, ao nosso desporto. Então vamos ver já o Jaume como o próximo presidente da Federação Angolana de Futebol. Podemos lançar aqui a campanha agora? Vamos lançar a campanha oficial? Porquê não? Porquê que não? Então, Jaume, tu vais olhar para essa câmera e imagina que tu vais agora, nesse exato momento, fazer a tua campanha, a tua apresentação, o teu interesse para a presidente da Federação Angolana de Futebol. O que é que tu dirias já na tua campanha que vai sair? Imagina que, pá, nós vamos te eleger e tu tens de nos convencer que tu serias o ideal para a nossa federação. Por favor. Não poderia fazer isso. Primeiro porque existe um presidente da Federação, existe um respeito pelo aquilo que é o progresso do país. As pessoas que estão lá foram votadas para estar lá. Quando chegar a minha vez da campanha, as pessoas vão ter que votar. Eu espero que votem conscientemente, votem naquilo que seja para melhor do desporto angolano. Se o melhor for eu... Já fez a campanha? Digo nada, já fez a campanha? Não, mas eu gosto muito quando as pessoas têm objetivos, não digo que têm objetivos, e estão-se a preparar exatamente para aquilo. Porque o que é que é sorte? As pessoas às vezes dizem, ah, porque é sorte. Não, não. Aquilo é preparo e oportunidade. É o que as pessoas chamam de sorte. Então, tu estás obviamente a te preparar, a oportunidade deve surgir em algum momento. Quando acontecer, muita gente vai dizer que é sorte, mas nós sabemos, tu estás a preparar para esse objetivo e é fantástico, tu tens essa ideia de contribuir. Porque muitos de nós às vezes ficamos conotados que o MSK saiu do país e não quer mais ajudar, não faz mais nada. Eu até também me dizem isso, mas o meu trabalho é todo para Angola. Exatamente. Eu estou focado em ajudar angolanos fora e dentro de Angola. E nem sempre as nossas ações têm que fazer barulho. Exato. Eu ajudo, aqui as pessoas não sabem, mas eu ajudo orfanatos, ajudo escolas. Quando tem os natais tentamos fazer alguma coisa especial para mandar. Por quê? Porque o desporto nos oferece isso. O desporto é uma indústria enorme em que existe muito capital. As pessoas estão predispostas a ajudar quem mais precisa. E em Angola nós acabamos por precisar muito, em muitos setores, só que nós nem sempre temos que fazer barulho para poder ajudar os outros. Isso é verdade. Uma mão dá, a outra não precisa dizer que deu. Então, isso é super fantástico. João, não concerna a família. Enquanto atleta e tantas mudanças, ora está aqui, ora está ali, como é que é gerir a família emocional, enquanto pai, chefe de família, como é que é lidar com essa situação de tantas mudanças? Não é fácil. E instabilidade, às vezes? Sim, sim, não é fácil. Eu tenho três filhos. É sempre momentos mais delicados, mas graças a Deus a minha mulher sempre me acompanhou para todos os países onde estive. Sempre também que senti que havia alguma necessidade dela vir para estar algum tempo também com a família, para restabelecer-se. Sempre tive essa capacidade de poder entender isso. Posso dizer que emocionalmente a nossa família é equilibrada. Hoje estamos aqui mais fixos. Já estamos em casa, os miúdos estão mais fixos na escola. Tudo é diferente. Para melhor, não é? Acaba por ser para melhor para eles, porque a estabilidade é fundamental para uma família. É, é. Se tu tivesse, assim, que olhar para aquilo que foi a tua carreira, os teus filhos, tu aconselhavas eles a seguirem uma carreira semelhante, com tantos altos e baixos? Ou tu, se calhar, irias, se pudesses opinar e uma opinião honesta, irias querer que eles fizessem uma carreira diferente? Não. Eu gostaria, gostaria que eles tivessem, primeiro que fossem felizes e que não olhassem o futebol como um escape para ser alguma coisa na vida. Porque o futebol é bom, mas também é violento, não é? Porque nem sempre todos ganham, não é? A gente pensa que todos que estão lá ganham e que há jogadores de futebol e também há jogadores de futebol, como em todos os ramos. Nem tudo é pera-doce, há muitos momentos difíceis. Agora, sei que é uma escola que ajuda muito para a vida e se eles tiverem a oportunidade de jogar ao mais alto nível como eu joguei, ou como o avô deles jogou, seria perfeito para eles. Acho que iriam ficar contentes, até porque eles têm o gosto natural, não é? Exato. Infelizmente ou felizmente, eles têm o gosto natural. Qual foi o momento mais difícil da tua carreira? Aquele momento que tu sabes, não, esse foi o momento mais difícil da minha carreira. O momento mais difícil? Eu posso dizer que foi no regresso a Portugal. No regresso a Portugal, o que é que acontece? Vem de uma realidade diferente. Acabo por vir para o Farense, a primeira liga na altura. E deparo que as pessoas não têm uma mentalidade igual ao lugar onde eu saí. Havia algum complexo também, posso dizer aqui, porque eu venho de um campeonato em que as coisas são diferentes, os valores são diferentes, as equipas têm valor agregado diferente. E eu venho para uma equipa que acaba de subir divisão, se calhar não estava tão bem estruturada. Eu venho com alguns vícios, podemos dizer, dos outros clubes. Demora ali um bocado a integração. É quase uma adaptação ao meu próprio país, não é? Já estava há oito anos fora do próprio país e as coisas acabam por não correr bem. Só para ter noção como não correram bem, na minha carreira, a nível de temporadas, devo fazer, se calhar, 36, 37 jogos por temporada, sempre. Agora, no Farense, eu fiz 100 minutos. O que é que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, não é? É. Alguma coisa aconteceu. Mas algum tipo de show, alguma situação de show? É isso que... Eu, às vezes, fico um pouco triste com as pessoas quando há escolhas. Ah, eu não gostar de ti, Euclides, mas o teu trabalho é bom e eu utilizo o teu trabalho. E há, eu não gosto de ti, Euclides, tu não vais trabalhar. Sentes que... Se calhar... Portugal é muito parecido com a Angola, nesse aspecto, não é? Os interesses pessoais ficam acima dos profissionais. Foi o que eu senti naquele momento. E se calhar foi o pior, por isso é que escalo como o pior momento, porque queria fazer o meu trabalho. Não me deixavam fazer o meu trabalho. Eu não posso reivindicar porque... Não me deixam fazer o meu trabalho porque sou pago igual para não fazer o meu trabalho. Então estou ali preso, não é? Porque se me dissessem assim, olha, queres deixar de ser pago e ires fazer o teu trabalho, tinha deixado na hora. Porque não me deixavam fazer o meu trabalho naquilo que sou bom, porque eu sabia que se fizesse o meu trabalho... O dinheiro não era o mais importante nunca, não é? É a paixão mesmo pelo trabalho. Quando sentimos-nos limitados e bloqueados, sem razão de ser, é uma frustração grande e que depois acaba por ter maus resultados, claro. E qual é o seu feeling? Tu sabes que é um gajo que não é metade do que tu és a fazer os jogos todos na posição que ires ter sido tu. Como é que tu geres desse emocional? É difícil. Já me aconteceu também. Nunca saíste na porrada, no balneário, coisas assim? Não, porque na verdade, essa competição... Eu sempre fui muito saudável a competir. Eu acho que a competição aumenta-nos o nível, a todos. Isso é top. Então, se tu estás bem, o meu foco é... Não é que tu estejas mais abaixo. É que eu esteja acima de ti. Para estar acima de ti, eu tenho que trabalhar mais do que tu. Tenho que perceber onde é que são as tuas gaps e eu tenho que entrar aí e tenho que ser melhor do que tu. Então, nunca é com os meus colegas. As pessoas que tomam decisões são os treinadores, uns para uma estratégia de jogo, outros para uma estratégia de uma época inteira. Eu só tenho que tentar provar àquele treinador que ele está errado. Mas tem vezes que tu não consegues provar sem estar lá dentro. Já viste um pintor dizer que é bom sem pintar? Sem pintar, já. Fica difícil. Fica difícil. Quer dizer, é muito importante nessa carreira também os soft skills. Por melhor que tu sejas... É importante. Tens que engolir muitos sapos, não é? Tens. Mas acho que isso é na vida. Eu acho que isso é na vida e às vezes percebermos o que é bom, porque muitas vezes até temos personalidade e assumimos certa posição que acaba por nos prejudicar. Não digo que devemos ser medrosos ou não expor as nossas ideias, mas devemos sentir os momentos, às vezes, de falar as coisas. Não, não é isso. Um gol numa assistência marcante para ti. Qual foi o jogo? Com o Galatasaray, no Alânia. Foi um golaço. Foi um golaço. Estavas a jogar por... Pelo Alânia Sport. Ok. O Muslera estava adiantado. Bola no peito. Já está. Já está. Também contra o Ajax, na Arena. Para a Liga dos Campeões, com o Paok. Ok. O guarda-rede saiu adiantado. Pronto. Um gol quase da linha de fundo. Ok. Foi marcante porque... Pelo momento de jogo e porque tinha sido a minha estreia também. Champions. E na Champions League? Na Champions League, não. Com o Paok na Champions League. A minha estreia na Champions foi com o Porto. Quer dizer, estamos aqui a falar com o indivíduo que já marcou golos na Champions League. Não são vocês. GOLOS na Champions League. Eu, em particular, também, tentei jogar bola como amador, fraturei o meu joelho e tudo. Já tiveste uma lesão prolongada? A mais prolongada que tive foi dois meses e meio. Mas não foi como outros colegas já tiveram, como roturas de ligamentos. Ligamentos, tipo eu, por exemplo. Não sou teu colega, mas tive uma cura grande. Foi idema ósseo no joelho. Saltei uma pancada muito forte e aquilo andava para a frente e para trás, para a frente e para trás. São períodos difíceis, mas faz parte. Tenho colegas que deixam de jogar, que até a carreira deles altera completamente por causa de uma lesão. Eu, graças a Deus, nunca posso dizer que alguma alteração da minha carreira seja feita por lesão. Ok, boa. A nível de negócios, tu disseste que tens um projeto ligado ao desporto e já falaste sobre isso. Podes-nos explicar um pouquinho melhor o que é que é esse projeto? Sei que tem a ver com museus, tem a ver com história. Tem a ver com história, sim. Eu acho que a base para tu são referências, não é? Tu, para quereres chegar a algum sítio, necessitas de uma referência. Exato. Não podes... Quero ser... Precisas de uma referência. E eu acho que no nosso desporto nós temos imensas referências. Mas se nós não dermos visibilidade a essas mesmas referências... Jean-Jacques, Abel Campos, Quinzinho... Se não dermos... Miguel Lutonda. Miguel Lutonda. As meninas do... Do Andebol. Do Andebol. Do Andebol. Miguel Lutonda fez, nem sei onde é que ele jogou. Porque essa informação, para além de não estar disponível fisicamente em algum lugar, não está disponível nem na internet. Nem na plataforma que tenhamos, não é? Então, acabo por abrir aqui um bocado o jogo do que é que é o projeto. Mas o projeto é muito baseado na exposição das próprias referências. Deixar que as crianças depois se possam inspirar. Não só pelo Cristiano Ronaldo, que está lá... Darabas também. Todos nós no mundo queremos ser o Cristiano Ronaldo. Mas em Angola, seria normal alguém querer ser o Miguel Lutonda. Alguém querer ser o Bruno, que está lá na NBA. Alguém querer ser... Alguém querer ser o Zé Calado, o Aquá. Pronto. O Zé Calado. E no Desporto, acho que não nos faltam referências. Falta a exposição dessas mesmas referências. Já. Fantástico. Esse projeto já está a andar? Esse projeto é para cá? Está a ser desenvolvido. O que é que falta para esse projeto, de facto, chegar? Está a ser desenvolvido. Isto é um projeto que é pequeno, mas acaba por ter um peso enorme. Então, não quero falhar no detalhe. Há pouco falavas do perfume na loja. Esse é o detalhe. Não quero que quando ele esteja implementado, haja falhas. Quero que ele seja implementado e que desenvolva naturalmente para crescer. Então, é uma coisa que vai levar ainda talvez um tempo. Mas quando for implementado, vai valer a pena. Fantástico. Isso aqui é o Jalma Campos. Estes são os projetos todos em que o Jalma está envolvido. E, se calhar, aqui uma última pergunta. Se tivesse de dar um conselho a um indivíduo que está agora a começar, um jovem, que está a começar a sua carreira, seja como profissional de desporto ou não, o que é que tu dirias a esses rapazes e a essas raparigas? Rapariga é sacanagem falar aqui no podcast do Brasil, rapariga é outra coisa, não é? A esses meninos e meninas, o que é que tu dirias aos mais jovens para terem uma carreira de sucesso e equilibrada acima de tudo? Acima de tudo, que acreditassem no sonho, identificassem rapidamente o talento, porque muitas vezes o sonho pode não conduzir com o talento, e que, de uma forma natural, não deixassem de aprender. Aprender, ter formação na área que pretendem é crucial. Hoje em dia, a informação está em todo lado, as pessoas podem ter acesso, basta ter internet, basta procurar com convicção. E acho que muito, na base disso, é não desistir, porque não há nenhum caminho que é a linha reta. Não há nenhum caminho que é a linha reta. Quem disser que, como eu costumo dizer, a única coisa que começa de cima é o buraco. É o buraco, já. Olha, muito obrigado, Jaume, foi um prazer enorme. E esse foi mais um episódio do Dinheiro Limpo Podcast. Continuem connosco, subscrevam o canal, coloquem um like, recomendem os vossos amigos e familiares, e vamos juntos sozinhos é mais difícil.